Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje é o segundo vídeo da hashtag Ezio faz um Hoje eu vou mostrar pra vocês os personalizados A lembrancinha E mais dois itens que eu comprei Pro aniversário dele, tá gente? E eu tenho quase certeza que só vai ter mais um vídeo Terminando de mostrar As balinhas E confetes Essas coisas que faltam comprar Porque de resto, praticamente tá tudo aqui Tá? Então eu vou começar mostrando pra vocês Esses outros dois itens que eu comprei Um foi Essa bandeja Aqui de pôr doces Estão vendo? Ela não tinha na cor azul Eu queria na cor azul bebê Mas não tinha e eu peguei amarelinha mesmo Porque na verdade isso aqui não é nem amarelo Isso aqui é mostarda, né gente? Fala sério Mas é o que tinha Isso aqui é um baleiro que tem Três pisos, né? São três andares E aí eu vou colocar brigadeiro e beijinho Brigadeiro de um lado, beijinho do outro Tá? Então eu comprei dois E não tá marcando o preço aqui Eu comprei Foram esses Essa faixa aqui Também no tema de coroa A gente tem aqui a coroinha Deixa eu tirar aqui rapidinho pra vocês Ó, mostrar Ó, ele é assim, ó Tem o tom azul bebê Branco E tipo esse tom dourado aqui E tem a coroa, né? O desenho da coroa também Tá? Isso aqui é uma faixa de Feliz aniversário E eu comprei duas Porque como não vendia só a letra assim Eu comprei duas Porque uma eu vou colocar Feliz aniversário E embaixo eu vou colocar Ézio E como Feliz aniversário tem, né? Pega as letras e faça o nome do Ézio Facinho Então eu comprei duas pra um Colocar Feliz aniversário E o outro O nome dele E cada um desses aqui custou Dez reais, tá? Então Dez reais cada um Agora eu vou mostrar os personalizados pra vocês E já adianto pra vocês Se vocês tiverem interesse em saber Eu comprei no Mercado Livre Caso alguém queira saber Quem foi o vendedor Eu não sei como é que passa a link, gente Mas eu vou aprender Porque, porra, não deve ser uma coisa de outro mundo Então caso você queira saber Quem foi o vendedor Eu passo Eu deixo o link Aqui Eu vou tentar deixar o link do vendedor Aqui abaixo No box de informações Junto com as minhas redes sociais Ok Se por acaso eu não colocar É porque eu não consegui Mas aí vocês me mandam mensagem Que tipo Eu passo o nome do vendedor Eu faço print E mando pra vocês Sei lá, gente Eu dou um jeito de mandar pra vocês Porque eu adorei o trabalho dele E o preço também eu achei muito bom Então vou mostrar pra vocês Foram três tipos de personalizados, tá? Foi o tubete Que o tubete tem em todas as festinhas Filho, não mexe aí Tira a mão daí Tira a mão O tubete Que é esse aqui, né? Que é o tradicional Foi a latinha Essa latinha também Que todas as festas tem que ter E a segunda Segundo item dos personalizados São as caixinhas de acrílico Que é essa caixinha aqui Número 5, tá? Então vou mostrar Comprar no mercado livre É muito fácil Se por acaso vocês quiserem Que eu faça um vídeo Mostrando como que se compra No mercado livre Me deixa aqui nos comentários Que eu faço Porque, gente Comprar no mercado livre É fácil E eu nunca tive Nenhum desgosto Com nenhum vendedor No mercado livre Gente, juro por Deus Todas as coisas Que eu comprei no mercado livre Sempre chegam Chegam direitinho Meu marido também Sempre compra Então eu super indico, tá? Por isso que eu digo Se vocês quiserem Eu passo o link do vendedor Pra vocês Bom Então eu efetuei a compra Primeiramente Eu queria algo diferente Do que ele Do que ele estava Anunciando lá E aí O que eu queria Não era o anúncio Eu perguntei Se ele faria No anúncio Eu não lembro qual era o anúncio Gente, mas o que eu queria Eu queria 30 tubetes 30 latinhas E no lugar da marmitinha Eu queria A caixinha de acrílico Né? E aí ele fez Um anúncio pra mim E como eu fiz Duas compras com eles Que foram os personalizados E as lembrancinhas Eu perguntei Se ele faria tudo Num fraco só E ele falou que sim Que ele faria um link Dessa compra específica Pra mim E ele fez E eu fui lá E comprei Gente, foi muito Foi tudo muito rápido E ele é muito atencioso Mandou todos os modelinhos Da arte Pra eu poder escolher Mandou vários modelos Se eu não me engano Foram 4 ou 5 modelos E aí eu escolhi O que me agradava mais Tá? Então eu vou mostrar pra vocês Então o tubete Ficou assim, gente Eu não sei se tubete Tem diferença de tamanho Mas é um tubete Na minha opinião Achei grande Tá? A arte é essa daqui Com a coroa aqui Em amarelo Em amarelo Branco e azul bebê Como eu falei pra ele Aí tá escrito aqui Ezio 1 ano Tá? Aí tem esse detalhezinho aqui Fofo do lacinho Né? A tampinha aqui também É na cor azul bebê E aqui o tubete A caixinha A caixinha É a latinha Perdão A latinha É essa latinha De plástico Na cor azul bebê Também Com a tagzinha Também aqui Ezio 1 ano Tá? E a caixinha de acrílico Foram 16 Então foram 30 tubetes 30 latinhas E 16 caixinhas Que foram No lugar das 30 marmitinhas Tá? Então ó A caixinha de acrílico É essa daqui Com esse minimozinho Aqui de lacinho Também com a tagzinha Também com a tagzinha Na tampa Tá? Então é assim ó A caixinha de acrílico Achei linda a caixinha de acrílico Na verdade eu gostei de tudo Gente Então É Veio bem feitinho Tudo muito coladinho Tudo muito bem feitinho E Eu pedi 30 tubetes 30 latinhas E 16 caixinhas Gente Porque nós íamos fazer Uma festa No salão Uma festa Para vários convidados Não pode Filho Não pode Para vários convidados E infelizmente Quem assistiu O meu primeiro vídeo Viu que Não vai dar mais para fazer Nós vamos só bater Um parabéns Na casa da minha mãe mesmo Para as crianças da rua E Os parentes Mais próximos Tá? Então Eu vou O que eu vou fazer? Gente Eu vou usar Uns 15 personalizados Eu não sei ainda Vocês vão ver depois No vlog que eu vou fazer Ou no vídeo que eu vou fazer Não sei se eu vou fazer vlog no dia Mas Eu vou mostrar para vocês De algum jeito Como vai ficar mesmo E eu ainda não sei Quantos personalizados Eu vou usar Tá? Mas o que sobrar Eu vou guardar E aí eu tento usar No ano que vem Então paciência Né gente? Fazer o que? E aí gente A lembrancinha das crianças Eu escolhi Essa daqui Que é uma revestinha de colorir Que vem com uma caixinha de giz de cera Tá? E eu escolhi 40 lembrancinhas Porque em torno de 33 crianças Na festa dele Né? Agora vão em torno de 18 crianças No parabéns lá na casa da minha mãe Então assim Eu não sei né? Vou guardar né gente? Vou guardar e dar para as crianças Sei lá Enfim Então a lembrancinha é essa daqui Que é um caderninho de colorir Com uma caixinha de giz de cera E vem grampeadinho assim Tá? Esse aqui ficou fechado Eu vou mostrar um aberto para vocês Ó Então Vem no plástico Aí vem com esse papelzinho aqui Que vem grampeado no plástico E o papelzinho também É com a tag né? Ezio um ano Bem bonitinho Aí o caderninho de colorir Tá aqui É Revista colorindo com Ezio um ano Né? Que tem a tagzinha aqui Então eu achei bem legal gente Achei muito bacana Achei muito bem feitinho Tá? Ó Aí aqui atrás tem Obrigado pela presença E dentro tem desenhos Também relacionados Ao tema do aniversário Tá? Com príncipes Reis Tá bom? Então os desenhos Vem bastante desenho Gente Vem bastante desenho mesmo Esse aqui eu lembro Que 40 revistinhas Custavam 92 reais Tá? Então eu lembro Que esse aqui eu paguei 92 reais Aí tudo junto gente As lembrancinhas E os personalizados deram 178 reais Com frete Tudo Tudo né? Frete Personalizados E lembrancinhas Saiu por 178 reais Ok gente? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Depois eu vou mostrar Pra vocês Como vai ficar a mesa Do parabéns pra ele Vou tentar fazer um vlog No dia pra vocês Tá? Não prometo Porque vocês sabem Que eu não sou boa De gravar vlog Mas eu vou tentar Vou dar o meu melhor Se você não fizer vlog Eu vou gravando alguns momentos Junto tudo E envio pra vocês Quem eu tá falando mesmo Ok? E é isso meus amores Gostaram do vídeo Deixa aí o seu joinha Pra me ajudar na divulgação Deixa o seu comentário Aqui abaixo Sua sugestão Sua opinião Eu fico muito feliz Com a interação de vocês É... Me segue lá no Snapchat Que eu vou deixar aqui Porque quem me segue lá no Snapchat Vê tudo E tudo de primeira mão Tudo em primeira mão Vai ver como vai ser o dia também Que eu vou tentar fazer Alguns snap vlogs no dia Ok? É... Um grande beijo no coração Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau!